E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns lançamentos da Shimano que já passaram há algum tempo e uma perspectiva que eu tive alguns dias atrás, eu quero compartilhar com vocês e ver o que vocês me dizem e o que vai ser. Então galera, eu vou chamar o Baby aqui para ele parar de me incomodar ali com a troca de marcha da bicicleta e ver o que o Baby tem a dizer também. Chega aí Baby, vamos trocar uma ideia. Fala Tio. Então pessoal, esse aqui é o Lannison. E aí galera, certinho? Vindo direto de Natal. Então galera aí do Nordeste, nós temos um natalense aqui. É isso aí. O Baby também pedala de bicicross, né? É. Participa das competições de bicicross. E agora começou no mountain bike, faz o que, Lannison? Acho que eu ando assim no mountain bike, faz acho que um meio, um ano, quer dizer. Então o Lannison faz um ano aí que ele está na mountain bike. Então assim, qual que é o esquema para a gente trocar uma ideia aí e falar com vocês também, né? O que vocês acham? Há, recentemente, vocês sabem, foi lançado o novo grupo, os novos grupos, né? Da Shimano de 12 velocidades. Então lá o ano passado lançaram o XTR de 12 e de 11 velocidades. Se você não viu que o XTR foi lançado nas duas versões, tem uma versão de 11 velocidades que é para enduro, ao mountain, ao hill, essa linha de bikes mais descida, né? E também os de 12 velocidades que são para cross country, tem a versão 1x12 e 2x12, isso no XTR. E agora esse ano foi lançado o XT e o SLX de 12 velocidades. Então está aí na tela o novo SLX e o novo XT. Pessoalmente, eu vi lá o grupo e o SLX de 12 velocidades ficou mais bonito que o XT. Baby, você rodou na 7.6? Já? Não. Não andou ainda? Não. Eu, pessoal, tive a oportunidade de andar aqui na 7.6, dei uma voltinha rápida e eu gostei bastante da troca de marcha do novo Shimano de 12 velocidades. Não rodei ainda no SLX, mas a troca ficou muito precisa e muito mais rápida. Comparado com a linha de SRAM, que vende 12 velocidades, então hoje a gente tem aí no mercado o SX de 12 velocidades da SRAM, que é um grupo bem mais em conta, o NX, que é o seu grupo, o NX que é o grupo que o Lannson está usando, que é aquela minha teaser, eu rodei mil KMs e vendi para o Lannson e ele já está rodando, você já fez o quê? Uns mil ou mais? Não, não cheguei a isso não, porque eu estou sem treinhar, né? Dei uma parada aí. E o novo, eu pessoalmente comparando com o tempo que eu rodei ali com o SRAM, eu achei o Shimano muito mais preciso. Já o Lannson com opção de mecânico, vamos lá, visão de mecânico. Lannson, o que você tem para falar sobre ali os 12 velocidades SRAM e o Shimano, que o de 12 velocidades a gente não tem muita noção ainda, por questão que acabou de lançar, mas, assim, sobre o, vamos lá, o XT de 11, por exemplo. Eu sempre, como uma vez eu já tenho te falado, sempre eu andei com o Shimano, né? Tanto na parte de freio como de marchas, né? E, na realidade, eu não troco não o Shimano pelo SRAM, não. Hoje eu uso, mas porque já veio montado na bike. Mas a questão de troca de marcha, vamos colocar aqui que é a mesma. Mas a questão de desregulagem, o SRAM, ele desregula mais rápido. Você adquire tendo mais manutenção, né? Eu, como mecânico, faço mais manutenção de SRAM do que o próprio Shimano. Shimano eu andei com um grupo só, acho que, na faixa de quase dois anos. Com o mesmo grupo ali eu tive bastante cuidado com relação, só fiz a troca de corrente quando precisou. Mas o grupo em si andei uns dois anos e nunca tive problema. Já com o SRAM, eu já tenho um probleminha aí, já. Seu câmbio ali deu problema, né, Elan? O câmbio traseiro, eu só fiz, acho que, duas corridas. Eu não corri, né? Só duas corridas, assim, foi só mais pra teste. Adquiri experiência. Assim que eu peguei a diesel, ela tava com 32 na frente. Então, não tinha como eu competir. Foi só pra mim largar mesmo. Mas ainda fiquei em quinto, né? E daí, botei a coroa 36 e daí, então, não andei mais. Nem corri. Eu tô há três meses com a bike, mas o câmbio em si já deu problema, já. Na verdade, ele deu um probleminha ali na mola. A gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui. O Lance tentou ver o que consegui ali, mas não conseguiu ainda nada. Vou acionar a SRAM pra ver o que eles dizem sobre esse problema. O problema, na hora que ele sobe lá na grande, ele não desce, né? Exato. A mola tá com pouca força, né? É, questão de... Que é os primeiros passos, né? Que é regular o... O retorno lá em cima. O retorno lá em cima. Aí o SRAM tem a medida certa, né? O medidorzinho pra você deixar pra subir e ser igual. Não deu certo. O gancheiro não deu certo. O botão no melhor escargo, no bom ao ruim, nada deu certo. Trocamos um canduíte também. Chegamos no ponto ali que o SRAM, a mola dele ficou folgada, do NX, né? Então a gente tá no SNX aí. Bike tá com 1.800 km. O 1.000 km foi eu que fiz, o Lance fez o restante. Mas já deu esse probleminha. Então isso a médio e longo prazo. Mas enfim, vamos voltar ali pro ponto Shimano. Então lançou o novo XT e o SLX de 12 velocidades. A minha pergunta que eu vou deixar no ar pra vocês. E é a minha dúvida. Cadê o grupo de 11 velocidades da Shimano? Porque assim, pessoal, geralmente, pode ser que a Shimano mantenha o novo SLX antigo e o XT antigo com 11 velocidades. Mas, geralmente, eles lançam o novo grupo e tiram o antigo de linha. Aí tem aquela questão assim de liquidação. Você encontra grupos em liquidação e tal, modelos antigos. Então se a gente for contabilizar os grupos de 11 velocidades da SRAM, os de 11 velocidades da Shimano, era o SLX, o XT e o XTR. Esse ano, os três grupos de 11 velocidades da SRAM saíram de linha. Exceto o XTR, que foi lançado o novo XTR, que também é 11. Mas, falando em mountain bike, só ficou o Deore de 10 e o alívio pra 9 velocidades. Então, creio eu, agora a minha perspectiva é que talvez venha alguma coisa nova de Deore de 11 velocidades aí pela frente ou de, e consequentemente, o alívio de 10. Não sei até quando, se isso é viável, quando que acontece. Até porque o alívio, na minha opinião, já tá um pouco defasado. Por questão do novo Autos e o novo Acera, tem um câmbio traseiro ali muito próximo do Alívio. Coroa dupla, agora no Autos também vem. Pé-de-vela Holotec, também vem o Autos. Então assim, o Alívio, ele tá sendo um grupo que, na minha opinião, tá saindo muito caro pelo que ele oferece frente a um Autos, por exemplo. E o funcionamento até aqui na oficina, a gente regulando o sistema de marcha, o Autos, o Acera e o Alívio estão muito próximos, né, Lannis? São próximos, só vai mudar muito do Deore em diante, né? Ali o Autos, basicamente é tudo o mesmo. O Deore que passa a ser Shadow Plus, né, que tem aquela travinha ali. Tem a trava aí, facilita na questão de você querer deixar... Coroa única. Coroa única ou dupla, né? Então, aí coroa dupla já tá vindo a partir do Autos, né? Esse vídeo é mais pra gente ter uma conversa, trocar uma ideia e trazer um pouco da minha visão e do Lannisson aqui pra vocês. Pra vocês também se envolverem um pouco mais e começarem a questionar aí o mercado, né? Porque a gente viu assim que o Alívio tá muito pouca diferença pros abaixo dele pela diferença de preço que ele representa, né? Então, hoje, por exemplo, o Autos novo, o New Autos completo, falando em completo, desde o pé de vela New Autos com o Holotec, coroa dupla, ele tá muito próximo do Alívio, né? As tecnologias que tem no Alívio, tem no New Autos. A diferença vai ser, basicamente, material de construção. Então, material um pouco mais rígido, qualidade da roldana, enfim. Mas as tecnologias estão, basicamente, iguais com muito pouca diferença. É isso aí. Mais uma troca de ideia, né? Em breve, um outro vídeo falando sobre um outro tema, um outro grupo da Shimano que foi lançado há alguns dias e eu não tava... Na verdade, eu vi e tal, mas não sentei pra estudar ele. Eu quero trazer pra vocês, que é o novo GRX, o grupo de Gravel da Shimano. Então, muito interessante, muito legal. Valeu, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau, tchau!